O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e pode ser sancionado pela Presidente. A ideia é que as mães tenham autonomia para registrar os filhos. Nesse projeto de lei, inclui tanto o pai quanto a mãe, nos primeiros 15 dias, já podem fazer esse registro de nascimento e, na ausência ou no impedimento, tanto do pai ou da mãe, aquele que não esteve presente tem o prazo de 45 dias para também fazê-lo. Qual foi a intenção desse legislador? Foi da eficácia ao princípio da igualdade garantido na nossa Constituição. Porque se homem e mulher são iguais perante a lei, por que essa obrigação é só do pai? Os dois são iguais, os dois podem comparecer em cartório para registrar o filho. Até aí, não vejo problema algum. A lei que está em vigor até agora é a de dezembro de 1973, em que o registro de nascimento pode ser feito em cartório pelo pai sozinho, num prazo de 15 dias. As mães podem registrar os filhos, mas somente na falta ou impedimento do pai. É isso que o Senado pretende mudar. Eu registrei o meu filho sem precisar do pai e até hoje o pai não ajudou em nada. Então, para que é que eu preciso de marido para registrar filho? Direito dela, né? Direito dela mesmo, da própria mulher. Mas ela pode ir sozinha no cartório sem precisar do marido. Concordo. Elas estão sendo... Elas estão ganhando terreno em tudo mesmo. Esse projeto de lei também tem uma interpretação polêmica. A mãe pode incluir na certidão o nome do pai sem que ele saiba disso. A interpretação que vem sendo dada, esse projeto de lei, é que a mãe, já de imediato, poderia indicar o nome de um pai, de um suposto pai, e esse nome já de imediato seria inserido na certidão de nascimento do filho. Para essa advogada, uma decisão como essa pode render muitas brigas na justiça. O deputado, ele não definiu os parâmetros para essa mudança. Como essa mãe vai proceder essa modificação? Que documento ela vai levar para provar que quem ela está apresentando como pai e não está presente é o pai? Porque assim, do jeito que está, ela pode apresentar qualquer um como pai. E a partir do momento que nós temos uma certidão de nascimento com o nome de pai e mãe, é verdade absoluta. Esse pai, ou suposto pai, ele só vai conseguir provar que não é pai através de uma ação chamada negatória de paternidade. Imagine esse exemplo. Uma pessoa que está no Pará tem que provar paternidade, entrar com uma ação negatória de paternidade aqui no Espírito Santo para que não seja obrigado a custear alimentos para aquela criança e até mesmo para que não seja obrigado a cumprir os deveres inerentes à paternidade.